Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando esse ovinho do Shopping aqui Aprende esse ovinho do Shopping com o centro Mais um do Shopping É uma coisinha do Shopping É bem legal Então, se você quer ver Vem comigo Eu vou me dar bem Tchau Se você gostou Já está a ver Se você gostou O outro Está bastante Estou falando Já está Temos que Aqui tem várias coisinhas aqui ó, tá falando que pode vir uma pecelinha de coleção, pode vir essa daqui de arco-íris, essa de morango, essa daqui tem o aroma de bolsa e essa daqui é o aroma de gelo. Tá escrito assim, duas ameações coletoráveis. Aqui. Agora pode vir a mel e o trinete. E tem também um trinete aqui ó, embaixo. Tá escrito aqui, dois itens colecionáveis. Quatro anéis, né, quatro anéis, quatro pulseiras e quatro jeans. Tá. Gente, veio essa balinha ó, a balinha. É toda de coraçãozinho, vem rosa e branca. A figurinha, veio essa daqui gente. É uma de bolsinha, olha que linda. Do Shopkins. É a mesma de bolsinha que essa daqui ó gente. Que é essa daqui. É bem bonitinho. Bem decoradinha, atrás do fundo tem umas listrinhas. Bem bonitinho. E o anel que eu ganhei. Tem um anel. Aqui, peraí gente. Aqui ó gente, continuando. A minha mãe vai falar uma coisinha pra mim. É um anelzinho, né? Eu tenho vários, né? Aí, ó gente, veio esse anel de cookie. Olha que bonitinho. Aqui ó. Tem umas peintinhas de chocolate. E ele é bem detalhadinho. Bem bonitinho. Aqui. E um bonitinho ó. Olha. Então. Foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal aqui embaixo. Clique em gostei. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.